O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo, entretanto aproximava-se a festa judaica das tendas, quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que as escondidas, alguns habitantes de Jerusalém disseram então, não é este a quem procuram matar, eis que falem em público e nada lhe dizem, será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias, mas este nós sabemos de onde é, o Cristo quando vier ninguém saberá de onde ele é, em alta voz Jesus ensinava no templo dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno, e esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou, então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque não havia ainda chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Amados irmãos e irmãs, povo de Deus que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, como dissemos, como cristãos, católicos, estamos percorrendo o nosso caminho quaresmal em direção a Páscoa do Senhor. E é importante que não simplesmente a gente acompanhe a Jesus de longe nesse percurso, porque o núcleo da experiência pascal é participar com ele da Páscoa, é viver a Páscoa com o nosso Senhor. Então não teria sentido a gente desejar uma Páscoa, desejar uma ressurreição, uma vida extremamente nova, se não vivêssemos intensamente o que significa a quaresma. E o que nos leva a viver intensamente esse tempo maravilhoso de preparação para a Páscoa do Senhor, é justamente estar com Jesus. Por isso que eu disse, não espectadores, mas viventes da palavra. Não como a multidão que olha de longe, admira de longe, procura algo de longe, mas como discípulo fiel que se compromete com aquilo que aprende do próprio Senhor. E hoje, com Jesus, nós entramos no templo. Capítulo 7 do Evangelho de São João. Jesus ensina no templo. É importante observarmos, a gente tem dito, insiste nisso, que a palavra de Deus em sua mensagem, ela precisa sempre ser contextualizada. Tanto no próprio tempo em que a palavra foi escrita, como também na própria narrativa. Então não simplesmente se isolar naquele versículo, ainda que diga muita coisa, ainda que seja importante. Mas existe todo um contexto narrativo da palavra que nos ensina melhor. Olhando por exemplo, que inclusive é bastante tenso, assim como o capítulo 6, esse sétimo do Evangelho de São João, ele é entendido, se olhado, se lido, se acompanhado, também com o capítulo 8. Então o capítulo 7 e 8 do Evangelho de São João, vão nos mostrar, digamos que uma certa linearidade, um certo fio condutor da compreensão daquilo que se vive ali. Então Jesus entra no templo. E como disse a você, existe uma complementaridade, uma harmonia, vamos dizer assim, naquilo que nós aprendemos e presenciamos em Jesus e com Jesus nesses dois capítulos. Se você olha por exemplo, que tipo de harmonia nós percebemos nessa narrativa, nesse capítulo, ou nesses dois capítulos do Evangelista João. Quando falamos por exemplo, do tempo, que tempo se situa essa narrativa? Que momento é aquele da história do povo de Deus, da cultura judaica? Falando de tempo, nós estamos falando da festa das tendas, que era uma festa muito importante na vida dos judeus. Qual o cenário que nós encontramos para entender essa narrativa? O templo. É no templo que acontece aquela manifestação, que nós chamamos da auto-revelação de Jesus. Então quanto ao tempo, festa das tendas, quanto ao cenário, o lugar, o templo, e qual a ação vivida dentro deste tempo, dentro deste cenário? A ação de Jesus. A ação de ensinar. A ação de se auto-revelar como filho de Deus, como filho do homem, como mestre, e um mestre diferente. E você viu através do Evangelho, que Jesus, ele incomoda muito as pessoas. Olha o que disse a primeira leitura para a gente. Aquele que se denomina filho de Deus, é até insuportável a presença dele com a gente. Como diz o próprio Evangelho, a luz, quando ela ilumina, quando ela irradia, ela dissipa naturalmente as trevas. Então não há essa possibilidade de no mesmo lugar estar as trevas e a luz. Onde cresce a treva, vai se ofuscando a luz. Mas quando se acende a luz, vai se dissipando também as trevas. Então o filho de Deus, aquele filho de Deus denominado na primeira leitura, ele é, digamos que um protótipo daquilo que nós vemos concretamente aqui do que diz o Evangelho a respeito de Jesus. A crítica daqueles, dos ímpios, como diz lá no Antigo Testamento, eles ficam incomodados com a presença, com a fidelidade e com a santidade daquele filho de Deus. A expressão foi essa. Nos incomoda, inclusive, estar próximo dele. A gente fica inquieto. A gente não suporta essa fidelidade. A gente não suporta essa retidão. Essa vida de santidade. Então vamos persegui-lo. Vamos matá-lo, disse a primeira leitura. E é justamente esse perfil, é justamente essa experiência que nós encontramos na pessoa de Jesus. É justamente essa experiência que Jesus vive. E veja que já há muito tempo Jesus tem incomodado as autoridades, aqueles que não entram nos critérios de Deus apresentados na sua pessoa. Quando Jesus encontra com os pecadores, quando Jesus vai na casa de Zaqueu, quando Jesus vai na casa de Mateus, quando Jesus vai na casa dos negados pela sociedade, pela própria religião da época. Quando Jesus diz que vai para eles porque eles precisam, são os enfermos, são os doentes, que precisam de médico. O médico não pode se distanciar daqueles para quem ele foi feito médico. Então assim foi a vida de Jesus. Como é que ele pode se distanciar da vida dos pecadores, dos negados, dos marginalizados, se foi justamente para essas pessoas que Jesus especialmente foi enviado. Então havia um incômodo natural da vida de Jesus em relação às autoridades que não aceitavam isso. Mas se esse homem fosse profeta, em algum momento nós ouvimos isso do Evangelho, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem o está tocando? Ele saberia quem são essas pessoas que ele mantém, que ele procura ficar ao lado delas. Se ele fosse profeta, ele saberia. Mas Jesus, na sua consciência missionária, na sua retidão, na sua fidelidade, permanece buscando essas pessoas, alcançando essas pessoas. Então ele está lá no templo, diante de autoridades, fariseus e sacerdotes, diante dos seus parentes, como disse a palavra de Deus, diante dos soldados do templo, então diante de muita gente. Olha que até o fato de mostrar uma diversidade daqueles que surtam a palavra de Jesus, já mostra que a palavra dele é para todos, indistintamente para todos. Ainda que essa palavra não alcance o coração de todas as pessoas. Infelizmente a palavra, como diz Mateus, como boa semente, ela é lançada. Mas infelizmente, nem todo chão que a recebe é a terra boa. Mas é uma palavra proposta para todos. É uma boa semente que é lançada no coração de todas as pessoas. E essa palavra de Jesus ali no templo, é para todas as pessoas que estão ouvindo. Agora, a eficácia dessa palavra, dessa semeadura que Jesus realiza ali, vai depender muito da abertura das pessoas. Na verdade, Jesus ali está com a palavra e com a presença. A sua atitude já é sua auto-revelação. E veja onde Jesus está pregando. No templo. O templo é o lugar mais sagrado para o judeu. Impressionante. Olha a ousadia do missionário, do profeta, do Messias. Ele vai ensinar exatamente onde há a maior sacralidade ou concepção da presença de Deus para os judeus. No templo. Ele até estava no templo. Falou no templo. Mas, infelizmente, não alcançou o coração daquelas pessoas. As portas do templo estavam abertas para Jesus entrar, como de fato entrou e ensinou. Mas o coração das pessoas estava fechado. Como aquela experiência da mulher pecadora. Lucas capítulo 7. O fariseu convidou Jesus para jantar na sua casa. Abriu as portas da casa, mas fechou as portas do coração. A mulher que nem foi convidada. A casa não era dela. Vamos colocar aqui. Ela foi uma simples intrusa, vamos dizer assim. Mas quem foi mais beneficiada porque o seu coração estava aberto. Então, diante dessa palavra de Deus, nós nos colocamos pedindo a Deus essa graça. Para que a nossa experiência com a palavra de Deus seja uma experiência de alguém que entende o que Jesus está dizendo. que no ato da sua palavra e da sua presença, ali está a sua auto-revelação e, portanto, a proposta de uma vida diferente para a gente. Aquele filho de Deus que nós ouvimos lá da primeira leitura, ele não incomodava por incomodar. Ele vivia a santidade, a retidão da sua vida como proposta de mudança para as pessoas. Ele não estava ali simplesmente para incomodar. Ele estava ali como alguém diferente e que mostrava uma vida diferente para aquelas pessoas também. Mas, como disse o final da primeira leitura, aquelas pessoas não conheciam os segredos de Deus, não esperavam recompensa para a santidade e não davam valor ao prêmio reservado às vidas puras. É justamente isso que nos faz entender. Olhando para Jesus, ouvindo suas palavras, que vale a pena a gente se adequar, a gente configurar para a nossa vida à proposta que Jesus nos traz. Façamos dessa Eucaristia um impulso para a nossa vida de maior escuta à palavra do Senhor. Tiremos completamente os bloqueios, os empecilhos que nos impedem de ouvir e aderir bem a essa palavra a fim de que tudo aquilo que Jesus nos ensina, ainda que seja muito desafiante ou, como muita gente diz, muito difícil, deixemos que essa palavra de Deus caia em nosso coração, chegue em nosso coração e nos faça ver que, se não for do jeito que Jesus nos ensina, se não for a vida que Jesus nos propõe, não vale a pena o nosso percurso existencial. A conformidade de uma vida boa, de uma vida santa, está dentro do plano de Deus. E é isso que nós te pedimos, Senhor, diante desta palavra, que, na fidelidade que temos e nos empenhamos em ter sempre e escutá-lo, que essa palavra seja uma palavra fértil no coração da gente, Senhor. Que sejamos pessoas que vão, que frequentam, pessoas assíduas ao templo, ao lugar sagrado, mas que, muito mais do que abrir as portas de um templo ou de uma igreja, abramos, Senhor, as portas do nosso coração para que aí o Senhor possa fazer morada. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da tua palavra e nos dispomos para além dessa Eucaristia vivermos intensamente aquilo que o Senhor nos diz. Muito obrigado, Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela palavra, pelo ensinamento, pelo direcionamento que aqui recebemos em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Canção novaplay.com Assine já!